E a gente já começa falando sobre essa operação. Uma pessoa foi presa pela Polícia Federal aqui em Três Lagoas e diversos cartões de crédito apreendidos durante a operação Singular 2, que foi deflagrada nesta terça-feira. O suspeito que foi preso, ele integra uma quadrilha, uma organização criminosa especializada em crimes cibernéticos. Ele foi preso dentro de uma residência e os cartões furtados estavam escondidos no imóvel. A operação foi deflagrada pela Polícia Federal de São Paulo, que expediu 14 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva nos estados de Mato Grosso do Sul, Ceará, Minas Gerais, além também do estado de São Paulo. De acordo com a investigação, essa organização criminosa invade e-commerces para o furto de dados de cartões de crédito. Está vendo essas maquininhas aí? Todas essas maquininhas é tudo utilizada para o furto de dados, cartão de crédito que são armazenados nos bancos de dados. Esses cartões depois são vendidos em sites que são mantidos pelos investigados aí. Na própria internet, esses dados furtados são usados para futuras compras fraudulentas. E aí gera um grande prejuízo ao comércio, né? E também às instituições bancárias. Olha só, para você ter uma ideia, o prejuízo estimado atinge a quantia de 125 milhões de reais. É dinheiro que não acaba mais, meu querido. A primeira fase da investigação ocorreu em 2019 e lá foi possível identificar, então, esses membros da organização criminosa com a abrangência nacional. Os valores obtidos com o esquema criminoso é movimentado aí principalmente em criptoativos, as famosas criptomoedas, né? Os investigados vão poder responder pelos crimes de organização criminosa e essas penas vão de 3 a 8 anos de reclusão. Furto qualificado? Também. Pena de 2 a 8 anos de reclusão sem prejuízo de outros delitos que venham a ser apurados também. Inclusive, inclusive, essas armas que você acompanhou aí foram apreendidas em outros estados, mas fazem parte da mesma operação. É uma mega operação que foi, então, desencadeada na manhã de hoje, nessa terça-feira, também aqui na cidade de Três Lagoas. Essa informação é exclusiva do nosso pulseira de prata. Nós apuramos, a nossa equipe de jornalismo apurou essa informação e nós estamos trazendo para você. Três Lagoas também participando desse esquema, né? E caindo, com certeza, porque a Polícia Federal realizou essa operação e prendeu esse indivíduo aqui na cidade de Três Lagoas. Parabéns aí à Polícia Federal e aquilo que eu falo, né? O crime, ele não compensa. O crime realmente não compensa. Um montante aí, né, que foi mobilizado, a polícia chegou junto. Olha as maquininhas aí que eram utilizadas por crime. A polícia chegou junto e conseguiu prender. E você pode saber que... Nós vamos trazer a informação aqui no pulseira que mais pessoas vão cair. Porque se é uma quadrilha, não é só esse cara que foi preso, não. Não tem só um, não. Deve ter mais. A Polícia Federal está investigando. E quando entra a Polícia Federal na jogada, meu querido, o negócio é feio. O bagulho é louco. Então, ó, parabéns à Polícia Federal. E com certeza, dentro aí, as próximas semanas, nós vamos trazer mais novidades sobre essa operação deflagrada, então, na manhã de hoje. Também em vários estados e também aqui na cidade de Três Lagoas. Matéria exclusiva aqui do nosso pulseira. Parabéns ao nosso setor de jornalismo. Parabéns à nossa diretora de jornalismo aí que apurou a informação. Toda essa equipe maravilhosa. Eu falo que para o Pulseira de Prata acontecer, aliás, para os nossos telejornais acontecerem aqui na TVC, nós temos uma equipe que é preparada. Uma equipe que está ali para checar a informação, para que a gente traga essas informações até você, né? A veracidade dos fatos, né? A credibilidade do Grupo RCN, do jornalismo do Grupo RCN. É isso que a gente quer, levar a informação verdadeira, como ela acontece. E nesse caso dessa operação que aconteceu aí, matéria, notícia exclusiva aqui, apurada pela equipe da TVC, a competentíssima equipe de jornalismo aqui do nosso Pulseira de Prata.